Se tiveres que chorar Tuas lágrimas vou enxugar Se tiveres que esquecer Fecha os olhos que lá vou estar Quando já não me quiser Com uma máquina no tempo Quero recuar e venha o que vier Em meu conforto dos teus braços Onde eu quero estar Eu não quero beijar outra boca Que não seja tu Ou sentir outro corpo Que não seja o teu Quero viver uma história Que nem o Romeu viveu Ser o homem que te levantar Olhar pra mim tu és tudo Meu presente é futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo Mulher pra mim tu és tudo Meu presente e futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo Já dá pra ver Já dá pra ver Já dá pra ver Que nós fomos feitos um pro outro Tu foste-me ganhando pouco a pouco Não é segredo pra ninguém Que por ti eu sou louco Alex Eu quero te recordar todos os dias do teu lado Lembra ca cada instante que te amo E ser o teu e tenu namorado Meio maior poeta te queria A imensidão da minha alegria Por ti te és Minha mulher Eu não quero beijar outra boca que não seja tu Ou sentir outro corpo que não seja o teu Quero viver uma história Quem nem ouve o meu viveu Ser o homem que te levantará Mulher pra mim tu és tudo Meu presente e futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo Mulher pra mim tu és tudo Meu presente e futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo 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 Vou agradecer a Deus Por te ter comigo aqui Vou agradecer a Deus Porque sou um homem que prometo Tu és tudo Meu presente e futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo Mulher pra mim tu és tudo Meu presente e futuro Tu me ensinaste a amar E contigo eu quero estar Dona do meu mundo 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 Obrigado.